Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Estou a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024 Na data desse vídeo passou dos seus 5 mil quilômetros rodados Oito meses com carro, só alegria Vamos fazer as contas? Deixa eu só confirmar aqui, que dia é hoje? 21 de julho, comprei esse carro no dia 17 de novembro de 2023 Vem comigo? 17 de dezembro, 17 de janeiro, 17 de fevereiro, 17 de março, 17 de abril, 17 de maio, 17 de julho 17 de julho, 18 de novembro de 2021 Há quatro dias atrás, oito meses com o Polão, só alegria Uma salva de palmas para o Polão Sensacional, olha a minha alegria E muito feliz também que eu tenho recebido, principalmente pelo meu direct do Instagram Muitas mensagens, estou até surpreso porque às vezes eu acho que vai dar uma parada Vai dar aquela esfriada, né? E nada disso Mesmo a Volkswagen abriu agora desse ano Tendo lançado já a linha 2025 A procura pelo 2025 é a grande E a procura pelo 2025, através do canal Fernando Otávio Nosso canal aqui, né? Realmente continua muito bacana Como eu já falei em vídeo anterior, é uma pena que Uma pessoa quer informações do Polo 2025 Faz a pesquisa aqui no YouTube Polo 2025 E aí muitos não estão chegando no meu vídeo, né? Quando a pessoa, né? O nosso amigo, a nossa amiga tem a informação de que é o mesmo carro Mudando só as configurações aqui do ar-condicionado Já tem vídeo no canal onde eu mostro, tá? É... Aí sim Pô, 24 mesmo que o 25, eu acesso o vídeo Então, eu realmente, não só em termos comerciais, né? A gente compra carro zero, já perde aí Pelo menos de 25% a 30% Não é investimento É compra para um bem de uso, né? Carro não é investimento Né? Compra de carro zero, muito menos ainda, né? Se você trabalha com compra e venda de carro, é uma coisa, né? Mas, para nós que compramos carros, né? Muitos de vocês, como eu Compram carro para usar Não é investimento Polão tem uma liquidez de revenda muito boa Essa versão Highline tem uma ótima liquidez Mas, a gente perde bastante, né? Então, muitos dizem que quem compra carro zero no Brasil É otário, é otária Eu discordo Exatamente esse termo Que, inclusive, alguns youtubers aqui na plataforma Youtubers nessa questão de finanças, né? No conteúdo de finanças, falam, né? E eu discordo plenamente Alguns canais eu nem sigo mais Porque é tanta É tanta coisa que eles Eles Multiplicam para a gente no seu conteúdo, né? Para que a gente pratique Que eu não pratico nada daquilo Eu acho que a gente tem que viver o dia O dia agora, o dia hoje, né? E esse carro realmente aí Teve Agora em 2024 2024 A linha 2025, né? E mesmo assim Lá pelo meu directo de Instagram E também por aqui Mas muita gente me chamando lá Querendo informações Tirar dúvidas Me dando aquela notícia que eu gosto Fernandão Descobri o seu canal Comprei o Polo 2025 E vez ou outra Para a minha alegria E eu falo isso aqui no canal Uma galera falando Fernando Comprei o 20 Comprei o 21 Comprei o 22 Comprei o 23 Ou seja, a galera comprando semi novo Porque está difícil, né? E muitos amigos e amigas nossas Não conseguindo Comprar o seu primeiro carro Trocar de carro Como prometido Para um filho Para uma filha Dar de presente aí, né? Passou na faculdade Fez 18 anos Enfim É uma rapaziada aí Que está tendo muita dificuldade Nós estamos aí enfrentando A nível mundial Mas aqui no nosso país Que é um país extremamente pobre E desigual, né? A desigualdade social é absurda Os carros Preços desses carros Nas alturas Muita gente não comprando Não trocando de carro Não podendo aí realmente Levar o seu carro Seja ele usado novo Ou semi novo Para a sua garagem Essa é a realidade Tem conteúdo De vez ou outra Eu falo sobre isso Então fique aí Vamos dar o rolé E já já Eu reabro essa câmera de novo Polão Pé de pista Motor 170 TSI Para dentro Junto com esse câmbio Aqui 160 Essa direção Toda a construção Desse carro Que só me dá alegria Vambora, pessoal Já já A gente se fala de novo Vamos nessa Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Missed the illusion You pretended to be I'm not acting crazy I just said we're through Baby, you gave a lot What about Trud, 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 trus What about All this time You looked in my eyes, babe What about Commitment What about All the empty promises What about Oh, what about Oh, what about Trud, 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 trus How could I be so stupid When I got all the signs I guess that is love Yeah, 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 yeah Now the reflex are lucid And I know that I'll be fine I guess that is self-love You think I'm going crazy But I'm not missing you I only miss the illusion You pretended to be I'm not acting crazy I just said we're through Baby, you gave a lot What about Trud, 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 trus What about All this time You looked in my eyes, babe What about Commitment What about All the empty promises What about Oh, what about Oh, what about Oh, what about Yeah, yeah, yeah That's not my eyes But do you think I'm fine What about Oh, what about I just said we're done There's no idea What about What do you think I'm fine Oh, what about Oh, what about Oh, what about Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu dirigi o 23 Porque eu tive 2020 Com outro powertrain Motor 200 TSI Câmbio AQ 200 E com a mudança do powertrain Com entre e sai de equipamentos Itens de série Com essa reestruturação Com esse reposicionamento do polo No final de 2022 Eu dirigi o 2023 E eu dirigi o 2024 Não, no test drive Não fiz um test drive Bacana Eu saí com um carro Com um carro de test drive Que já era o 2024 Na destaque Onde eu comprei o carro Lá no Rio de Janeiro Estou no estado do Rio de Janeiro Mas agora estou no município De Caxias na BR-040 Ou seja Eu fiz os três pilares E faltando um pilar Que era fundamental para mim Estudar o carro E isso Com certeza Desculpe a falsa modéstia Mas Modéstia Mas Perdão Mas com certeza Eu não precisava Naquele momento Só entendendo O que mudou no carro E o que não mudou E para mim A decepção A Volkswagen Tirou a regulagem Do cinto de segurança Do 2024 Para cá E o seu 2025 Que você já levou Para a sua garagem Que você está querendo Levar para a sua garagem Também não tem A regulagem Do cinto de segurança Pessoal Oito meses E quatro dias Com o meu Volkswagen Polo Highline 2024 Esse carro passou Dos seus 5 mil Km rodados Eu tenho certeza Absoluta Que se você Dê uma chance Para esse carro Você vai voltar aqui Ou lá pelo meu Directo do Instagram E me dizer o seguinte Fernando E essa é a mensagem Que eu mais gosto De receber E diariamente Se eu não recebo ela Eu recebo mensagens E vez ou outra Pelo menos Umas duas vezes Por semana Principalmente Lá pelo meu Instagram Eu recebo Essa mensagem Que você vai passar Para mim também Fernando Polão No ano X Na versão Y Está na minha garagem Os seus vídeos Me ajudaram Meu muito obrigado Pessoal Como eu sempre falo Em 2024 Você tem muitas opções De compra Carros elétricos A BID Investindo pesado No nosso mercado Os chineses Chegando firme E forte Muitos dizem Que os chineses Vão dominar o mundo Não sei Será que já dominam Vão dominar Não sei Eu sei que aqui No nosso mercado Vai demorar um pouquinho Para eles dominarem Estão indo muito bem Nas vendas E faça a sua escolha Você quer um carro De qual categoria Qual característica Desse carro O que esse carro Vai te levar O que esse carro Te atende Quais são os seus valores O que você procura Num carro É Para você que não assistiu Eu falo Em alguns vídeos Anteriores a esse O seguinte Para o Fernando Otávio Para mim É a segurança Que importa É a tecnologia Embarcada É a economia De combustível E é o prazer Que eu tenho De sentar Botar o cinto De segurança E dirigir E isso Os carros Da Volkswagen Me dão E isso Esse carro Que é o meu terceiro Polo Me dá Me deu No 2020 Me deu No 2023 E continua Me dando No 2024 Mas você Meu amigo Minha amiga O que você procura Num carro Espaço Segurança Conforto Status apenas Naquele visual bonito Naquele carrão Carro prêmio Audi BMW Porsche Mercedes Um carro da Kia Não Eu compro Honda Porque é confiabilidade Mecânica Pois é Você tem as suas escolhas Eu respeito Mas saiba que Nos dias de hoje A gente precisa ter aquilo Que é fundamental No automóvel E é exatamente Esses pontos Vou dar uma parada aqui Para encerrar esse vídeo Depois a gente vai continuar Com as imagens Estou aqui na beira Bem na entrada Um pouco Alguns quilômetros Antes da Serra Rio Petrópolis Vou parar aqui Para a gente bater um papo Manobrar aqui Mas sabe É que é exatamente O que eu procuro Economia de combustível Segurança Tecnologia embarcada E muito prazer Ao dirigir Deixa eu cruzar os braços Tirar óculos E olhar dentro Dos seus olhos Meus amigos E minhas amigas O que você procura Em 2024 Quais são Os seus valores Oito meses E quatro dias Com meu carro Só alegria Aquilo que eu procuro Ele me dá Fernando Mas você critica Você mete o pau Na Volkswagen Porque esse carro Não tem Alguns itens Obrigatórios Sim Vídeo recente No canal Muito assistido Muito obrigado Para você Que assistiu Eu falo sobre isso E falo também Sobre uma questão Que me incomoda Até quando Eu vou ter um carro Que eu amo Que eu adoro Que eu estou feliz Multiplicando isso Nesse vídeo Mas que não tem Um ACC Uma frenagem Autônoma Autônoma de emergência Mais airbags Pelo menos Mais dois Porque só tem Quatro airbags Um alerta De ponto cego Até quando Até quando Eu vou me permitir Por amor Por paixão Por alegria Migrar para um carro Numa categoria superior Mais bem equipado Não sei Mas o que eu sei É que na data Desse vídeo Olhando dentro Dos seus olhos Meus amigos E minhas amigas Eu falo para vocês Eu sou um proprietário 100% satisfeito E enquanto Esse carro Estiver aqui comigo Estiver junto De você Vamos multiplicar Conteúdos Para que você Lá na frente Você me fale O que eu falei Há poucos minutos Atrás O polo Está na minha garagem Eu também Como você Fernando Sou muito feliz Apareceu Esse probleminha aqui Esse probleminha ali Eu fiz o que você Me sugeriu Eu levei na concessionária Eles resolveram Todo carro Pode vir A dar problema Pessoal O que você quer O que você almeja O que você sonha Você quer um carro Como o polo O que é o polo Para dar de presente Para o seu filho Para a sua filha Para ser o seu segundo carro Show Vê o tamanho do seu bolso Vê a versão Que você quer E seja feliz Hoje No meio Num dia qualquer No mês de julho De 2024 Eu Fernando Otávio Junto de vocês Comemorando Os oito meses E quatro dias Que esse carro Está na minha garagem Para encerrar esse vídeo Eu falo para vocês De coração Não deixe de colocar O polo No seu radar de compra Caso você queira Um hatch compacto Como o seu primeiro carro Como o seu Segundo carro Mas Colocando o polão Aí Independentemente Do número de carros Que você tenha Na sua garagem Para dar de presente Para o seu filho Para a sua filha Para o seu marido Para a sua esposa Para o seu namorado Para a sua namorada Amante não vale Pois é Dê uma chance ao polo Que com certeza Você não vai se arrepender Se você não é inscrito Se inscreve Gostou Deixa o like Não ativou Ative E vamos juntos Em muitos outros conteúdos Aqui no canal Como esse Comemorativos Porque com certeza A gente vai se ver Em todos os próximos vídeos Muito obrigado Polão Muito obrigado Volkswagen Muito obrigado Meu amigo Minha amiga Eu sou um proprietário 100% satisfeito E sou uma pessoa Muito feliz Por ter a sua companhia Sempre aqui comigo Até a próxima Agora sim Fechando esse vídeo Pegando aqui a serra Vamos encerrar Com imagens Com música Porque o polão Pede pista Vambora pessoal Vamos nessa E a gente se vê Com certeza Um beijo Para todos vocês Meu muito obrigado Vamos nessa O que é isso? 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 O que é isso?